Olá pessoal, eu sou o Léo Duarte, estou aqui com mais um Descobri na Cozinha, dessa vez uma receita que foi muito pedida na nossa página, uma receita diferente. Eu tenho certeza que o seu café da manhã e o seu café da tarde não serão mais os mesmos. Vou te ensinar a fazer bolo de caneca, isso mesmo, um bolo que você serve direto na caneca e digo mais, é a receita mais fácil e mais rápida do mundo. Fica pronta em 3 minutos. Tenho certeza que quando acabar esse vídeo, você já vai correr para a cozinha, fazer a receita, tirar foto e mandar aqui para a gente publicar na nossa página. Então você que ainda não está curtindo, já acessa aí facebook.com barra descobrindo a cozinha. Lá tem várias dicas, tem todos os nossos vídeos. Você participa aqui dos nossos vídeos e eu te mando um abraço durante a receita, beleza? Acesse aí facebook.com barra descobrindo a cozinha. Aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube também. E para você que não tem muita prática na cozinha, não tem problema não, porque no final do vídeo ainda tem uma dica super prática para você aproveitar. Agora, vamos cozinhar. Estamos aqui na cozinha, vamos começar a receita do tradicional bolo de caneca, a receita mais fácil e mais rápida do mundo, vocês vão ver só. Para começar o nosso bolo de caneca, precisa escolher uma caneca legal, né? Então, vê aí uma caneca show de bola na tua casa. Olha essa daqui com a minha caricatura, gente, que legal. Olha aqui, Léo. Quem fez essa caricatura para mim e essa caneca foi o Dinho das caricaturas, ele que me deu de presente, o cara desenha muito bem. Abração aí para o Dinho. Está o site dele aí, ó, dinhocaricaturas.com.br, para quem quiser fazer. Essa caneca eu ganhei aqui numa campanha do Central Plaza Shopping. Então, abração aí para todo mundo do Central Plaza Shopping, do jornal que eu faço parte. E parabéns aí por todas as campanhas que vocês têm feito aí. Beijão, Kelly, para você. Para você é um beijão especial, hein? Bom, escolhi daqui a minha caneca com a caricatura do Léo Duarte. Vamos começar a nossa receita. Primeiro vamos misturar aqui os ingredientes secos, ó. Aqui eu tenho quatro colheres de chá de farinha de trigo. Todas as medidas que eu vou passar aqui são medidas de colheres de chá, tá? Aqui são quatro de farinha. Ó, tudo dentro da caneca, não tem segredo. Vou colocar aqui dentro da nossa caneca. É só misturar. Primeiro os ingredientes secos. Aí temos aqui, ó, quatro colheres de chá de achocolatado em pó. Que delícia, hein? Quatro de chá também de achocolatado. Só colocar na caneca. Aliás, eu estava pensando em fazer aqui algumas promoções, alguns sorteios na nossa página. Aí vamos sortear algumas canecas, camisetas, para o pessoal que curte a nossa página no Facebook. Que tal, hein? Que tal? Tem que estar rolando uma enquete lá para o pessoal votar. Se gostaria de ganhar alguns brindes aqui do Descobrir na Cozinha. O que vocês acham? Então entra lá e participa da votação. Você gostaria de ganhar um brinde nosso? Então, se muita gente votar, a gente vai começar a sortear vários presentes aqui, beleza? Ó, facebook.com barra descobrindo a cozinha. É só votar. Também tenho aqui, ó, três colheres de chá de açúcar. Três colheres de açúcar. Vamos colocar aqui também. Será que o pessoal vai votar para ter promoção na página? Acho que sim, né? Lógico, até eu vou sortear aí. Vamos colocar uma meta aí para a nossa página e depois vamos começar a sortear. Bom, bolo de caneca. O que a gente toma na nossa caneca? Café com leite, né? É bem tradicional café com leite. Então vamos dar um gostinho aqui de café com leite na nossa receita. Temos aqui, ó, meia colher de chá de café solúvel. Café solúvel é aquele que você mistura no leite, na água e já fica pronto. Mas parece que é como nesse café, né? Meia colher de chá de café solúvel. Aqui temos os ingredientes secos na nossa caneca. Vamos misturar tudo aqui, ó, dar uma misturada. Antes de jogar os líquidos. Agora vamos começar a colocar os líquidos aqui. Vai ver que não tem segredo, é só misturar. Temos aqui um ovo. Muito fácil. Opa! O ovo explodiu, cara. Mas tá aqui dentro. Deixa eu pegar um pano aqui, peraí. Pronto. Um ovo. Aí temos aqui, ó, três colheres de chá de leite. Três colheres de chá de leite. Só vira aqui. E três colheres de chá de óleo. Três colheres de chá de óleo. Pronto, gente. Agora é só misturar. Agora a dica é misturar com um garfo, cara. Eu acho muito mais fácil agora você misturar com um garfo. Vamos misturar bem isso aqui até ficar uma massa bem homogênea. Misturei bem aqui, ó. A consistência dessa massa, ela fica parecendo um muffin. Já comeram muffin? Olha, ela fica meio gosmenta. É assim mesmo. Parece uma baba, ó. Ela é bem gosmenta. É assim mesmo. Olha, quando você puxa assim, vem até um... É assim mesmo. Agora, gente, você pode usar a criatividade aqui. Pra dar um gostinho de caputino, se você quiser ficar com um bolo de caneca com um gostinho de caputino, você pode colocar um pouquinho, uma pitadinha de canela, tá? Eu vou colocar aqui no meu pra dar aquele gostinho de caputino. Afinal, tá na caneca, né? Bem tradicional. Mas isso aqui, ó, você pode substituir a canela por noz moscada, que a gente usa em todas as nossas receitas aqui, dessa vez não. Mas você pode colocar noz moscada, pode colocar raspinhas de limão, raspinhas de laranja no lugar da canela. Pode colocar, acho que até gotas de chocolate, daí fica legal. Uma vez eu peguei uma balinha de house, sabe o house preto? Amassei ela, triturei a balinha e joguei na massa que também ficou muito legal. Pegar uma balinha de house, triturar e jogar aqui. Fica show de bola. A gente dá mais uma mexida aqui. Enquanto eu mexo, deixa eu mandar um abração aí pro pessoal que participa da nossa página. Abração aí pro Orion Ribeiro, ele que pediu uma receita de sobremesa pra acompanhar o miojo chique, ó. Tá aqui, essa aqui é uma boa pedida. Também abração aí pro Rafael Mendes, que pediu a receita da Amarula, cara. Tem que fazer a Amarula aqui, tem criança assistindo, mas eu vou pensar no teu caso. Beijinhos aí pra Samanta Moura, minha amiga do ETA, lá que fez teatro comigo. Beijão aí, Sami. Olha como que tá, ó. Tá pronta a receita, cara. Beijinhos também pra Maria Muniz. Abração aí pro Lord Angel. E também beijinhos pra Débora Cristina, que juntou a criançada aí pra fazer várias receitas na nossa página. Valeu aí. Quer mandar um... Quer receber um abraço meu também nos próximos vídeos? É só acessar aí. Facebook.com barra descobrindo a cozinha e comentar aí nos nossos vídeos. Gente, tá pronta aqui, ó. Mexemos aqui a nossa receita. Agora isso aqui vai, sabe pra onde? Vai para o micro-ondas. Agora é hora de ver a mágica acontecer, ó. Vamos colocar aqui no micro-ondas. Três minutinhos. E vamos ver o que acontece. Olha só, o negócio vai crescer, hein. Olha lá, gente. Tá começando a subir, ó. Tá começando a sair da caneca, o bolo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Show. Ó, falta só um minutinho. O bolo já saiu fora da caneca. Cresceu pra caramba e o cheiro tá muito bom. Três, dois, um. Está pronto o nosso bolo de caneca. Vamos ver como que ele ficou? Nossa, gente, o cheiro tá muito bom. Ó, 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 ó. Olha só que legal o nosso bolo de caneca. E olha só como fica legal o nosso bolo de caneca. Tá aqui prontinho. Você serve ele assim mesmo, tá? Não utiliza a caneca, não. Já dá assim pra visita com a colher. Aí, assim como você usa a criatividade na hora da receita de colocar raspinhas de limão, gotas de chocolate, canela, noz moscada, enfim. Você usa a criatividade também pra decorar. Você coloca um chantilly, que é bem tradicional, né, das cafeterias. Servir café com leite com chantilly. Eu não tenho chantilly aqui, mas eu vou ensinar você a fazer um muito fácil. O que eu tinha na geladeira aqui que vai... Isso mesmo, cara. É pra improvisar. Eu tinha aqui um pote de sorvete. Eu vou colocar um pouquinho de sorvete aqui por cima. Só pra dizer que tá decorado, porque eu não tinha nada em casa. Mas você pode fazer um chantilly muito fácil, que eu vou te ensinar a fazer no final do vídeo. Colocar mais um pouquinho de sorvete. Se você colocar sorvete, fica bom também, mas aí você tem que servir logo, tá? Você termina a receita e já serve, senão ele vai derreter. E aí você coloca um granuladinho por cima, ó, um coloridinho aqui. Deixa eu ver se vai ficar, ó. Olha, que legal. Aí você usa a criatividade pra decorar também. Tá aqui, ó. Prontinho. Nosso bolo de caneca. E olha aqui, ó. Tá pronto o nosso bolo de caneca. Muito fácil de fazer, né? Eu não falei pra você? Uma receita diferente aí pra você servir pra sua visita, na hora do café da manhã, do café da tarde. Show de bola. Aproveita, já faz a receita aí, tira a foto e manda aqui pra gente publicar na nossa página. Já acessa aí. Facebook.com.br descobrindo a cozinha. Curte lá, que toda segunda-feira tem vídeo inédito pra você. Aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube também. Chama os amigos, porque quando a gente chegar em 5 mil fãs, eu acho que eu vou começar a sortear algumas coisas lá na nossa página. Aí todo mundo vai gostar, né? Show de bola. Ah, antes de terminar, tem aquela dica prática que eu te prometi no começo do vídeo. Sim, vocês viram aqui que eu decorei o meu bolo de caneca com um sorvete e um granulado. Mas você pode colocar chantilly, que é bem tradicional aí nas cafeterias que servem café com leite com chantilly por cima. É muito fácil fazer chantilly, gente. É só você colocar na batedeira uma latinha de creme de leite com um pouquinho de açúcar, bater, 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 até ficar no ponto de chantilly. Simples. Chantilly é creme de leite batido com açúcar. Muito fácil, né? Então, galerinha, vou ficando por aqui. Vou comer aqui o meu bolo de caneca. Semana que vem tem mais vídeos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!